A gente vai mais um dia de limpeza aqui na Praia Vermelha, recolher lixo do fundo. Depois dos Jogos Olímpicos vamos ver como está a situação aqui na Praia Vermelha. A gente vai mais um dia de limpeza. A gente vai mais um dia. A gente vai mais um dia de limpeza. A gente vai mais um dia de limpeza.